Mas eu acho isso tão triste, sabia? Já por eu pensar, tipo, todas as pessoas que xingam Parar assim um segundinho pra elogiar Tipo, alguém, sabe? Em vez de comentar a sua falsa, chata Comentar uma foto de outra pessoa que seja Nossa, como você tá linda hoje, bom dia, legal Cara, a internet ia ser um mundo tão Mais pacífico, tão bom Com uma paz tão gostosa, sabe? Mas tá cada dia mais triste Mais pesado, assim, o ambiente E eu entrei no programa com a internet falando muito sobre empatia Pois é Sobre coisas boas, sobre saúde mental Nossa, eu entrei, assim, numa vibe Que eu falava, nossa, que delícia trabalhar nisso Aí eu saí só, ódio, gratuito Nas pessoas, e um monte de coisa Eu fiquei, meu Deus, como é que em três meses mudou tão rápido E ninguém tá falando sobre isso, sabe? É, exato Eu lembro que quando começou todo o cancelamento com a Carol Com o K, eu até fiz stories Com a Carol e mais alguém, eu não lembro quem foi antes Eu falei, gente, vocês estão Não, não foi do Projota Antes da Carol foi o Nego Di, depois da Carol foi a Lumena Não, acho que foi da Carol Falei, gente, ok que ela tá errando Eu não concordo com o que ela tá fazendo Mas assim, vocês estão acabando com a vida da pessoa Ela vai sair de lá Eu falei, eu não queria estar na pele dela saindo de lá Tipo, e aí eu fui mega criticada As pessoas, ah, você tá defendendo ela Não, não tô defendendo ela Eu só estou falando que o que estão fazendo só é errado Gente, é que ninguém, óbvio que precisa falar Porque eu acho que tem que falar as críticas construtivas assim Porque não dá pra deixar passar batido as coisas Não tem como também passar a mão na cabeça Ainda mais que foi algo tão grave É, sim Mas eu acho que o fato de cancelar Excluir a pessoa do mundo Rejeitar o ponto Primeiro que não vai ensinar nada Só vai punir a pessoa Não vai dar nenhum tipo de ensinamento E segundo que só vai acabar com a vida da pessoa É capaz das pessoas se matarem, inclusive Porque eu já passei por coisas desse tipo Quando eu era mais nova Hoje tem a cabeça mais em dia Tem a cabeça no lugar Mas quando eu tinha 15 anos, eu não tinha Sim E a internet tá cheia de pré-adolescentes De jovens E isso é um perigo, sabe As pessoas não terem controle O que elas comentam sobre a vida das outras É um perigo E eu entendo completamente a rejeição Acho justo, inclusive Porque faz parte, é um jogo Você fez coisa errada Você vai ter que, infelizmente, lidar com as consequências Mas o fato de escurraçar a pessoa Cancelar e fazer coisas na rua Eu já passei por isso Então eu sei que não Ameaçar a família É, ameaçar a família É pouca mesmo, gente, sabe Tipo, teve ataques racistas com a filha São coisas assim que eu, no meu verão, acho absurdo Sabe Eu acho absurdo Não vai levar a lugar nenhum Não, e outra O que a Pocah fez? Então diz Nada Coitada, eu só dormia Eu ia ser a Pocah Eu ia ser a Pocah Eu tenho certeza absoluta Mas eu achei engraçado Porque lá de dentro Eu não achava que ela dormia tanto Assim Eu ia ser a Pocah